Agora é o seguinte, tira essa polêmica que a gente vai falar de eleição, vai falar dos famosos, é, celebridades, os influencers e até ex-atletas. Vocês vão conhecer agora os famosos que concorreram nas eleições agora de 2024 e não levaram nada. Olha aí, tem apresentador de TV, que é o Datena, que se candidatou na Prefeitura de São Paulo, mas não passou para o segundo turno. Aí todo mundo sabe, inclusive passou vergonha, né? Com a Trás da Tabata, com a numeração, um desempenho bem fraco, tá? A ex-Big Brother, Mara Viana, a Mara, lembram da Mara? Ela se candidatou a vice-prefeita em Porto Seguro aqui na Bahia e também não conseguiu se eleger. A Zilu Camargo, a ex-mulher do Zezé de Camargo, mãe aí, né, da Vanessa Camargo, estava concorrendo para a vereadora em São Paulo, também não conseguiu. O Cabeção, o Sérgio, né, ele também queria ser vereador e também não conseguiu votos suficientes. E aí, tem aí o jogador, o ex-jogador de futebol daqui de Salvador, Bebeto, lembra do Bebeto? Da seleção brasileira? Ele estava concorrendo a vereador lá no Rio de Janeiro, também não foi eleito. O ex-marido da Ana Rica, mas daí passou vexame. O Alexandre Correia não foi eleito vereador em São Paulo também, né, meu irmão? Tanta maluquice que você vem aprontando. E quem surpreendeu, tá? E levou aí muitos votos foi a Tami, foi o Tami Miranda, né? Filho da Gretchen, que foi reeleito em São Paulo. E o Alexandre Frota, ex-ator de filmes adultos, e foi eleito aí vereador lá em Cotia, também no estado de São Paulo. Parabéns a esses dois e que eles possam fazer uma excelente administração, né? Aí, por isso que o povo vota para representá-los, que eles possam fazer um bom papel. E agora é o seguinte, a eleição acabou, todo mundo sabe, mas teve muito candidato pela popularidade, tá? Que a gente pensava que já estaria eleito, mas que também não conseguiram.